Como fazer agachamentos corretamente. Para fazer os agachamentos corretamente sem prejudicar a coluna e alcançar todo o benefício que este exercício pode proporcionar é recomendado. Manter os pés ligeiramente afastados e sempre bem apoiados no chão. Esticar os braços como mostram as imagens. Manter as costas eretas e não inclinada para frente, como é comum acontecer. Inspirar antes de iniciar o agachamento e soltar o ar enquanto desce. Descer o suficiente para manter as coxas paralelas ao chão. Uma boa dica para verificar se o agachamento está sendo realizado corretamente é observar-se em um espelho. O ideal é fazer o exercício de lado para o espelho. Quando o exercício está sendo feito corretamente, deve-se sentir os músculos abdominais e das coxas trabalhando. Benefícios do agachamento Os benefícios do agachamento incluem o fortalecimento dos músculos abdominais, das costas e também das coxas e glúteos. Além disso, este exercício não causa impacto nas articulações e pode ser feito em qualquer lugar, até mesmo por sedentários. De forma geral, este exercício melhora o contorno corporal e auxilia na manutenção da boa postura. Programa de agachamentos para iniciantes Neste programa de agachamentos para iniciantes é recomendado fazer o maior número de repetições que conseguir de forma seguida. O primeiro dia de treino deve iniciar com esta quantidade. Por exemplo, se o indivíduo consegue fazer 15 agachamentos corretamente de forma seguida, no primeiro dia ele deverá fazer 3 séries de 5 agachamentos, com intervalo de 1 minuto entre cada série. Deve-se aumentar o número de agachamentos de forma progressiva, de acordo com a capacidade do indivíduo. É recomendado fazer estes agachamentos 3 vezes por semana, por exemplo, segundas, quartas e sextas, para que os músculos possam descansar para se desenvolver nos dias de descanso.